Boa tarde a todos. Na qualidade presente da Comissão de Turismo, disposto de declarar aberta a audiência pública com a finalidade de debater a atual situação de doping no esporte brasileiro. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 270 de 2013 da minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no último dia 5 de junho. Gostaria de agradecer a presença e do comparecimento de todos os convidados e dizer que, como presidente dessa Casa, é uma honra recebê-lo aqui hoje. Hoje eu tenho certeza que vamos tirar bastante proveito dessa audiência pública, mesmo sabendo que, pelos acontecimentos que vêm ocorrendo no país, alguns deputados não estão presentes, estão representando seus estados, mas eu acredito que, de qualquer forma, a gente hoje possa debater aqui e entender algumas coisas que vêm acontecendo em relação ao doping no nosso esporte em geral. Gostaria de chamar aqui, para compor a mesa, os seguintes expositores. Sr. Diretor Executivo da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein. Sr. Presidente da Comissão de Controle de Dopping da Confederação Brasileira de Futebol do XABF, Fernando Antônio Solera, que ainda não chegou. Sr. Professor Especialista em Dopping, Diretor do Comissão Olímpico Brasileiro, Eduardo de Rouse. Sr. Diretor Presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, Anfarmag, Ademir Valéria da Silva, que também ainda não chegou, ou acaba de chegar. Antes de iniciar a exposição, quero fazer o seguinte esclarecimento, de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo é reservado para o convidado, é de 20 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento do prazo estabelecido. Em virtude, informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se sobre a mesa, os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossa Excelência, somente, poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Passa a palavra ao senhor professor doutor, presidente da Comissão de Controle de Doping da Confederação Brasileira de Futebol, que não veio. Passa a palavra, então, ao senhor professor especialista em doping, diretor do Comitê Olímpico Brasileiro, Eduardo de Rose. O senhor dispõe de 20 minutos, doutor. Obrigado. 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 Senhor deputado Romário, senhores componentes da mesa, senhores autoridades presentes e senhoras, empresários, senhores e senhoras, jornalistas presentes. Eu dividi a minha apresentação de uma forma que fique mais clara em cinco pontos. Eu vou abordar rapidamente a história do doping no Brasil, porque acho importante nós observarmos o que foi feito nos últimos 40 anos. Os documentos que devem fundamentar a ação anti-doping no Brasil, porque toda a ação é fundamentada por documentos. A função da autoridade brasileira, que evidentemente eu vou encurtar, porque o meu colega, o Klein, está presente, pode falar com mais propriedade. Um quarto ponto sobre o controle de doping moderno, porque eu penso que nós temos alguns avanços para fazer na área de doping e algumas conclusões finais. A história do anti-doping no Brasil, ela começa em 72, com uma portaria do antigo CND, feito pelo brigadeiro Jerônimo Bastos, em função de um estudo feito pela Federação Brasileira de Medicina do Esporte, naquele tempo que eu presidia. Nós fizemos uns testes no futebol paranaense, testamos em pool, um teste em pool é um teste que tu coloca uma panela num vestiário, todos os atletas urinam naquilo ali, depois tu examina aquilo ali, não é uma coisa pessoalizada, mas nós conseguimos ver que dos 12 clubes da primeira divisão do Paraná, 11 usavam substâncias para aumentar a performance. Então, levamos esses dados ao CND e o CND emitiu essa norma. O Brasil tem formado especialistas em doping, principalmente a partir dos anos 90, em todos os grandes jogos, incluindo os Jogos Olímpicos, a partir de Barcelona 88. Nós temos mandado pelo menos 5 especialistas brasileiros em anti-doping como oficiais de controle de doping da Olimpíada. Nós desenvolvemos um pouco mais o anti-doping no Brasil depois da Copa América de 89. Nessa ocasião, o presidente da CBF pediu que eu treinasse em 4 cidades e equipes para fazer controle anti-doping e, nesse ano, começou o anti-doping da CBF. A Comissão Nacional de Combate ao Doping foi criada em 2002, que foi a precursora do trabalho anti-doping do governo. O LADETEC foi credenciado em 2002 e a aba do Comitê Olímpico Brasileiro, a Associação Brasileira Antidoping, assumiu o anti-doping até 2008 e, em 2011, por decreto, foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Doping. A Copa América, nós trabalhamos basicamente nessas 4 cidades. Esses são exemplos dos ECOs brasileiros em Londres, trabalhando como voluntários. Eles todos pagaram duas vezes a sua passagem para lá, uma vez para ser aprovado no exame, uma segunda vez para trabalhar nos Jogos. E, por último, eu trouxe alguma coisa de controle de doping que foi feito no Brasil. A minha estatística é uma estatística de 2011, que foi a última estatística feita pelo Comitê Olímpico através da Agência Brasileira Antidoping. Nós temos cerca de 5.600 controles feitos no Brasil por ano e um percentual de positivo de 0,76%, enquanto o percentual de positivos na área internacional é de 1,2%. Nós fizemos somente 212 controles fora de competição e é importante que desse número aqui, 5.600, quase 4.000 controles são feitos por futebol. E é interessante que o controle de futebol tem um percentual de 0,28% contra um percentual de 0,60% da área internacional. Se nós formos comparar as estatísticas internacionais com as brasileiras, as internacionais mostram que o grande problema é o anabólico esteroide. Mais de 60% do doping internacional é anabólico esteroide. Se nós formos para o Brasil, nós verificamos que o grande problema nosso é o uso de estimulante. Nós temos mais de 50% do uso de estimulante, muita cannabis, que é a maconha, e muito diurético, o que mostra que o doping no Brasil é um doping que é ocasionado por a desinformação. Porque o doping por anabólica é o doping de quem quer se dopar objetivamente. O doping por estimulante, por diurético e por maconha são doping muitas vezes ocasionais. Se eu fraciono esses positivos por estimulantes, eu vou encontrar um grande número de cocaína, que ninguém se dopa com cocaína, é um achado ocasional numa partida de qualquer esporte, e um doping por muito agente não especificado. O sujeito toma uma medicação para dor de cabeça, põe uma gotinha no olho, usa uma loção, enfim, usa um creme e termina se dopando, que é uma coisa que ele não queria, mas ocorre. E esses dopings acidentais somam muito nos dopings brasileiros. Então, na realidade, o nosso doping no Brasil é significativamente mais acidental do que é intencional. Os documentos básicos para controlar o doping vêm através, em termos de governo, de uma convenção internacional de doping feita pela Unesco. A Unesco fez essa convenção em 2005, na sua 33ª Assembleia Geral. O Brasil foi o 75º país a ratificar essa convenção, em dezembro de 2007. O governo aprova o Decreto 6653, em 2008, que é o que hoje regula o controle de doping no Brasil. E a BCD foi criada pelo Decreto 7630, em 2011. Esse é o cronograma de eventos do Brasil. E aqui eu descrevo, em função desse instrumento legal, que é a Convenção Internacional Antidoping, ratificada pelo governo brasileiro, quais são as ações da ABCD. Criar política no Brasil e regras, implantar um sistema de controle antidoping, atuar na área de informação e educação, determinar o número de atletas que ela vai controlar, fazer pesquisa antidoping, criar uma comissão de isenção terapêutica e providenciar uma estatística de controle de doping no Brasil. Essa é basicamente a função da BCD, que eu ainda poderia somar com outras funções que não estão especificadas, mas são exigidas hoje pelo controle moderno, que é um apoio na área de importação e exportação. Toda vez que nós queremos importar urina, por exemplo, a guarda para testar o Ladetec, ela manda três vezes por ano uma série de dez amostras de urina. Elas ficam, em geral, três semanas na alfândica para a gente conseguir tirar, que é uma urina que não tem por que ficar na alfândica. Claro que a alfândica tem o direito, a Anvisa tem o direito de investigar, verificar se está correto, mas são importações que, pela sua característica, não precisam ficar tanto tempo lá. Então, isso realmente precisa de uma ação especial. Com a Receita Federal na área de importação, principalmente de equipamentos e de agentes para o laboratório, com a Polícia Federal, porque a Polícia Interpol, que é a Polícia Federal Internacional, tem uma secção antidoping em Lyon, na França, que só faz pesquisa antidoping no mundo inteiro e só relata as ocorrências de tráfico de substâncias e outras coisas e tudo isso vem para a Polícia Federal do Brasil e tudo isso tem que terminar, teoricamente, na agência que é quem traça a política. Nós sentimos falta de uma investigação no Brasil nos problemas de doping. Vou dar um exemplo para vocês, num caso recente do atletismo, que a CBAT descobriu uma equipe de São Paulo usando eritropoetina. A lógica é que a eritropoetina não é vendida em farmácia, a eritropoetina é roubada normalmente de hospitais, é traficada para os atletas e é vendida para os atletas. Então, isso tem uma sequência, não é só determinar o doping, nós temos que ver quem é que está oferecendo esse produto, quem é que está trazendo esse produto de fora ou de dentro, de que via esse produto está vindo. Então, essas investigações são importantes e nós, como não temos autoridade de investigação na área de doping, é claro que dependemos muito da polícia, seja estadual, federal, do Ministério Público Federal, etc. E, por último, nós gostaríamos que os órgãos de classe participassem dessas punições. Se eu encontro um atleta dopado, por trás dele pode ter um médico, por trás dele pode ter um treinador, existe o Conselho de Educação Física, o Conselho de Medicina, o Conselho de Nutrição. Esses conselhos têm que ser informados, quem estava cuidando desse atleta e tem que conversar com essa pessoa para ver o que aconteceu. Então, isso forma um quadro que complementa o problema do antidoping. Eu aqui abordo o que falta ainda fazer no Brasil para nós termos um antidoping moderno operacional. O nosso antidoping talvez esteja em 5 ou 10 anos atrasado. Nós temos que ter todas as técnicas disponíveis no nosso laboratório. Isso não existe. Nós não temos como fazer controle de sangue no Brasil. Então, parte importante do controle antidoping já fica bloqueado. O passaporte hematológico não consegue ser feito. E a eritropoetina, nós temos alguma dificuldade. Nós não temos um sistema Adams, que é um sistema que se usa para controlar doping instrumentalizado no Brasil, que tem a relação dos atletas, que tem a entrada para as isenções medicamentosas, que o laboratório informe o resultado, que se informe os controles e que a comissão médica dê os informes adequados. E no controle de sangue, para entender vocês como ele é importante, é o único meio de determinar o hormônio de crescimento, é o único meio de determinar transfusão de sangue, é o único meio de determinar a cera. Se nós não podemos fazer controle de sangue no Brasil, nós não podemos determinar nada desses que são doping modernos. E, evidentemente, nós não podemos fazer também a modificação do perfil hematológico. Isso aí é o passaporte biológico do atleta, módulo hematológico que já está operacional internacionalmente, várias federações e várias NADOS estão fazendo, e o módulo estereoidal que deve entrar em operação no fim do ano. Isso aí é feito pelo cálculo da relação entre hemoglobina e reticulócitos, e é uma coisa muito eficiente porque esses parâmetros são muito estáveis nos atletas. Eu ainda vejo outras ações possíveis em termos de financiamento de custos do laboratório. O laboratório é muito caro. Hoje, muitas confederações mandam fazer exame fora do Brasil, porque nós estamos com uma desproporção de custos. Então, se tornasse o laboratório um pouco menos caro, a gente poderia usar mais o laboratório. Nós não temos condição de fazer exames para todas as confederações, porque os kits de doping são importados, não existem no Brasil. E a importação é muito cara. Nós pagamos três a quatro vezes o preço do kit colocado na Suíça. Isso, através do governo, se fosse possível a gente importar e repassar, teria um preço muito mais operacional. E eu penso que as confederações devem ser ouvidas, olímpicas e não olímpicas. Hoje, praticamente, toda a confederação tem um responsável pelo doping, e esse pool de responsáveis poderia injetar muita informação importante a nível da BCD. Evidentemente, e isso é importante que eu diga para vocês, eu estou centrado mais em a BCD, porque isso é governo. Mas nós temos vários atores do antidope no Brasil. As confederações brasileiras são uma, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro, e as federações internacionais. Para vocês entenderem, os melhores atletas brasileiros, atletas de top do Brasil, eles são controlados duas a três vezes por ano pelas suas federações internacionais. Isso desde logo. Então, esses atletas não seriam uma preocupação minha de controlar, porque eles já estão controlados, eles não precisam ser sobrecarregados. Então, todos os campeonatos mundiais no Brasil são automaticamente controlados. Nós temos que controlar a elite de atletas que ainda não é internacional. E, evidentemente, o LabDOP é uma parte importante do nosso esquema de DOP. Eu falei com o Klein, ele me disse que a CBF está partindo para colocar esse kit Berling em substituição dos kits usados, mas os kits usados no Brasil são de marca. Não tem um certificado ISO, que é o que exige a UADA, e são kits que não são homogêneos com aqueles kits que se usam internacionalmente, que é esse tipo de kit Berlinger. E até a própria medida de uma das coisas importantes, que é a densidade, é feita por tirinha, que tem uma precisão muito pequena, quando a gente deveria usar, evidentemente, refratômetro. E o meu último comentário vem em cerca da nova orientação da UADA, que é, talvez, não se preocupar em fazer números. Os administradores mostram números, mas nós queremos equalidade. É mais importante para nós que, teoricamente, por exemplo, uma CBF, em vez de fazer 4 mil controles, faça 2 mil, mas faça controles muito bem feitos e de alto nível. Porque isso vai nos dar mais resultado do que fazer um número maior com algumas críticas que a gente pode, eventualmente, ter. Eu concluo dizendo que, no meu entendimento, a ABCD deveria priorizar mais especialistas antidópteros. Ela tem um quadro que vem do esporte, um quadro muito amplo, mas, na minha opinião, falta um pouco aquele especialista, que é o especialista antidóptero. Os objetivos devem ser mais definidos, o sistema Adams deve ser implantado, e as técnicas de controle antidoping devem ser atualizadas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Eduardo de Rose pelo esclarecimento prestado. Passo a palavra agora ao senhor diretor-presidente da Associação Nacional de Farmacêutas de Maristrais, Anfarnag, Ademir Varela da Silva. O senhor dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu, primeiramente, quero agradecer ao deputado Romário, porque tão logo tomei conhecimento dessa audiência, deputado, eu determinei que fosse encaminhado um requerimento para que a comissão que o senhor presidente pudesse ouvir a quem representa 7.500 empresas de farmácias que não são especialistas em doping. Nós somos especialistas em buscar benefício terapêutico dos fármacos disponíveis para aviarmos medicamentos. E, recentemente, eu acredito que todos os senhores tiveram conhecimento pela mídia, acabamos sendo colocados no meio deste tema que eu venho, mais uma vez, destacar, a importância dessa comissão, presidida pelo deputado, debater e buscar diretrizes políticas, regras claras, para que a gente tenha cada vez mais o desporto livre de substâncias que promovem o doping. Muito rapidamente, eu quero apresentar, portanto, eu venho aqui trazer conceitos, subsídios para os senhores entenderem como procede o preparo de um medicamento. Como nós aviamos uma pressão médica, quer seja ela para um efeito na nutrição, ou mesmo medicamentoso, de acordo com a estratégia terapêutica. A Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, a qual eu sou presidente hoje, no início da segunda gestão, possui 27 anos, defende os interesses da saúde, utilizando com ferramenta o medicamento e produtos manipulados, e a orientação farmacêutica. Nós temos estabelecimentos que contam hoje, em média, com três farmacêuticos por estabelecimentos. Nós temos uma representatividade nacional, somos compostos de diretorias administrativas, técnicos-científicos, e dedicamos, de acordo com a nossa missão, para a elaboração de estudos, de projetos, e suporte técnico para todos os associados. Próximo. Nós somos hoje, aproximadamente, 7.500 empresas, de acordo com fontes do Conselho Federal de Farmácia. Temos, em média, 2,8, esse dado é um dado já desatualizado por volta de uns 5 a 8 anos, e geramos, em média, 400 mil empregos diretos e indiretos, numa totalização, entre eles, profissionais, habilitados pelo Conselho Federal de Farmácia, desses 400 mil, 20 mil profissionais farmacêuticos. As normas. Somos regidos pelo Conselho Federal de Farmácia, como exemplo, a principal norma 467-2007, atualizada, que trata do âmbito do farmacêutico, da manipulação de medicamentos, e norma sanitária, RDC 67 de 2007, suas atualizações, senhores, que conta com 400 itens e sub-itens. Essa é a regra que nós seguimos, sob o ponto de vista sanitário, para que nós tenhamos medicamentos e produtos, no final do processo, com sua segurança, eficácia e qualidade garantidos. Dentro do escopo dessa norma, que 433 itens, que eu mostrei para os senhores, sem considerar os sub-itens, considera anexos de recursos humanos e organização, infraestrutura física, materiais, equipamentos e utensílios, para limpeza e sanitização dos utensílios e ambientes, matérias-primas e materiais de embalagem, em processo de manipulação e seu devido controle, garantia da qualidade, entre outros. Eu abro espaço aqui, nós somos, senhores, referência mundial. O Brasil desenvolveu um conhecimento na manipulação de medicamentos e produtos para a saúde, que hoje nós somos referência para o velho mundo, para a comunidade norte-americana, como o país onde se tem o maior conhecimento no apóstolo desses medicamentos. E aqui o primeiro conceito que eu venho destacar para os senhores. Quando tomamos um medicamento, principalmente o manipulado, ele pode ser constituído por monofármacos, ou seja, somente um fármaco naquela cápsula, ou naquela dose, ou então polifármacos, onde o médico, ele associa um anti-inflamatório, por exemplo, com um protetor gástrico, e talvez ali tenha uma outra classe terapêutica de medicamento. Gravem, senhores, este conceito. Então, monofármacos ou monodroga, como nós dizemos no nosso meio técnico, ou polidrogas, polifármacos. Dois tipos de medicamentos. Sempre desenvolvemos o processo e atendemos a solicitação da sociedade brasileira através da prescrição de um profissional habilitado, que seja ele médico, um dentista, ou nutricionista, ou fisioterapeuta. E a preparação desses medicamentos ocorre sobre essa norma, uma norma rígida, rigorosa, atualizada, onde, com esses quatrocentos e tantos itens, sem contar os subsitens, nós chegamos no processo final da manipulação com a triagem da garantia da eficácia, segurança e qualidade do medicamento ou do produto. Devo destacar também aos senhores sobre o princípio da rastrabilidade. Hoje, senhores, quando nós adquirimos um medicamento fabricado sobre o processo industrial, nós não temos como alcançar após a farmácia qual consumidor adquiriu aquele medicamento. Eu acredito que seja, que tenha nessa casa, na agência, uma tendência para que haja o princípio integral da rastrabilidade. No medicamento, no produto manipulado, nós temos desde o insumo, a rota de síntese, até o produto final, como rastrear esse medicamento. Esse é o segundo conceito importante para os senhores. Olha só, uma farmácia hoje dita de manipulação, uma farmácia já é com manipulação, ela tem, dentro daquela estrutura da norma sanitária, necessidade de prover ambientes e áreas segregadas, de acordo com a classe terapêutica. Esse aqui é um exemplo que eu trago para os senhores. observem a paramentação, áreas segregadas, pesagem de substâncias, portaria 34498, são medicamentos sob controle, os chamados tarja preta, ou tarja vermelha, são separados. Olha aqui outro detalhe, pesagem e encapsulagem de citostáticos, que é outra classe terapêutica. nós temos áreas segregadas para hormônios, para antibióticos, para controlados, para citostáticos, por exemplo, exemplo de citostático, um tamoxifeno, por exemplo, é um citostático, é manipulado em uma área segregada fisicamente. O princípio da rastreadibilidade, o uso da tecnologia, já é uma realidade há 10 anos no nosso meio. nós temos como buscar, através da tecnologia e do princípio da rastreadibilidade, todo o tempo e todos os minutos onde cada ação dentro do processo, do preparo, do medicamento ou do produto tenha sido realizado e em qual área ele tem sido executado. Alguns dados da nossa diretoria técnica, olha só, as nossas análises contínuas realizadas no período 2007 a 2012, insumos, 100% de conformidade, insumos homeopáticos 100%, produtos acabados, cápsulas, 98,3%, bases galênicas, esse é um termo técnico, são cremes, géis, pomadas, 99,3%, as auditorias nossas realizadas, esse é um programa que a nossa associação Anfarmag incentiva, que dá suporte técnico e faz cumprir, orienta para o cumprimento integral da norma sanitária, 99,1% de aprovação nos processos, conforme a legislação que eu acabei de apresentar aos senhores, educação continuada nesse período, 33.720 farmacêuticos e auxiliares técnicos fizeram adesão neste programa de educação continuada. E aqui, eu busco a memória dos senhores para aquele conceito que eu passei no início, monodrogas, monofármacos, polifármacos. Nós temos também, nós incentivamos dentro da associação, que nós chamamos de dispensação, dispensação é um termo técnico também, que é o ato do farmacêutico, isso é um ato privativo dentro do nosso âmbito, dele, entregar o medicamento para o cidadão, para o usuário, que vai até a farmácia, mas não é como um balconista que é um mercador, que é um vende com todo respeito a sua atividade profissional, que entrega somente o medicamento, não, o farmacêutico, ele entrega, orienta e registra como você vai usar, para que vai usar, o que se espera e se tem alguma probabilidade de um efeito adverso, ou seja, é o momento onde a sociedade brasileira encontra um profissional, assim como ele encontrou no consultório médico ou no consultório da nutricionista ou do dentista, ele encontra nas farmácias brasileiras esse farmacêutico orientando. E nesses dados que obtivemos, olha, 25.400 fichas, nós tivemos, senhores, dentro desses 25.400, 0,16% de prescrição de tamoxifeno. Tamoxifeno esteve na mídia. Furazemida, 0,59% desses 25.400 fichas eram compostos de furazemida. Hidroclortiazida, 2,59%, 93%. E aí eu busco a memória dos senhores para aquele primeiro conceito que eu passei do monofármaco polifármaco. Senhores, depois de 98 que nós tivemos, até 98 fizemos muito monofármaco furazemida e hidroclortiazida. A farmácia de manipulação no Brasil, ela teve a sua necessidade constatada pela sociedade lá em 2006 após um plano econômico onde houve um desabastecimento enorme no Brasil que todos os senhores, eu acredito aqui que essa geração tem memória para saber o que passamos naquele período. Foi a farmácia de manipulação que proveu a sociedade brasileira, os hospitais, com medicamento manipulado. Por quê? Por conta do congelamento de preços, daquele plano econômico, não havia abastecimento. Nós não tínhamos diuréticos, nós não tínhamos antibióticos, anti-hipertensivos e aí o Brasil, por isso que o Brasil é referência nesse tipo de preparo de medicamento. Por isso que nós somos a maior comunidade de farmacêuticos de manipulação do mundo, do planeta, por conta desse plano econômico. Lá nós fizemos muita furazemida, muita hidroclortiazida, monofármaco. Porém, a partir de 98, com a política do medicamento genérico no Brasil que a cada vez vem pegando uma fatia maior do mercado, quando o médico precisa de furazemida, monofármaco é genérico. Por quê? Porque uma farmácia não consegue competir em preço, é muito mais barato o genérico. Quando precisa de hidroclortiazida, monofármaco também, na maioria das suas vezes, para não arriscar dizer a totalidade, é monofármaco. Tamoxifeno, ainda às vezes, em alguns casos de oncologia, ainda há prescrição de monofármaco. Porém, e eu mostrei para os senhores a estrutura e a legislação, ele é produzido em áreas segregadas fisicamente. não podemos deixar de destacar que, conforme noticiou na imprensa, houve atribuição, uma suposta atribuição em alguns episódios dentro da nossa sociedade, onde se supôs, ou levantou a possibilidade de haver contaminação no preparo de medicamentos manipulados. Eu digo aos senhores que poderia haver por dois processos. Ou, como podem, de uma maneira simples, leiga pensar com a falta de uma higienização, sanitização de utensílios, mas, de acordo com o princípio que eu disse para os senhores, não são, esses fármacos que eu citei como exemplo, eles não são manipulados como monofármacos, ou seja, então, se fosse, se houver uma falta de sanitização, provavelmente ele estaria carreado com outros fármacos, haveria uma contaminação por vários fármacos, e não só, somente um desses, ou então por partículas aerodispersíveis que uma simples segregação numa área física impede. E uma, todos nós técnicos sabemos que para uma partícula aerodispersível sair de um lugar e depositar em outro, por menor ou maior quantidade, ela tem que ter um tamanho abaixo de 10 micra para que ela tenha fisicamente um aerotransporte. E eu posso garantir a vocês que a sociedade brasileira, ela está garantida e está segura porque possui preparo de medicamentos manipulados com qualidade. Não sou profissional como eu cheguei aqui da área do Antidop, mas, sentindo a necessidade, agradeço ao nobre deputado presidente dessa comissão, Romário, a oportunidade para prestar esses esclarecimentos aos senhores parlamentares e convidados assessores. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Ademir Valério da Silva pelos esclarecimentos prestados. Passo a palavra agora ao senhor diretor executivo de Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Clem. O senhor dispõe de 20 minutos. Muito obrigado, deputado, e à comissão pela oportunidade de compartilhar com vocês, só me apresentando, Marco Aurélio Klein. Eu venho responsável desde 2009 pela condução da implantação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, criada por decreto como o doutor Eduardo de Rose já nos disse em 2011, fiquei encarregado agora de cuidar da implementação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. É isso. Esse processo nós já vimos um pouco, posso passá-lo resumidamente, começa até com a declaração para nós importante de Copenhague em 2003, que deu a validade ao Código Mundial. Em 2003, o Brasil foi o primeiro signatário dessa declaração da Unesco, adere à Convenção Internacional contra a Dopagem em 2005, é a Convenção da Unesco que estabelece essa luta. Esta convenção é internalizada na legislação brasileira pelo decreto 6.653 de 2008. O Ato Olímpico de 2009 relativo aos Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos traz obrigações maiores ainda para o Brasil no sentido da independência da entidade responsável pelo controle de dopagem em relação às entidades esportivas. A BCD, como já dito, criada pelo decreto 7.630 de 30 de novembro, durante o ano de 2012, tramitou o deputado no Congresso a criação. Os cargos que formam a BCD foram criados por decreto em 28, por aprovação da lei, em 28, publicado em 28 de dezembro de 2012, e infelizmente, doutor de Ruzi, embora o senhor tenha mencionado um amplo quadro, ele não só não é amplo, como nós ainda estamos na fase, deputado, de apostilamento para a implantação desses cargos, então temos um número reduzido, que começamos um trabalho de planejamento e de preparação e de as ações que já estavam possíveis de serem feitas. Nesse momento, corre o apostilamento, não é? É a visão da BCD, naturalmente, tornar o Brasil livre da dopagem. é uma responsabilidade importante, há uma expectativa sempre muito grande de que cresça o número de medalhas de países que hospedam Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. O governo brasileiro não trabalha o conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro, com as entidades das modalidades do Programa Olímpico, mas do Programa Paralímpico e o Comitê Paralímpico Brasileiro, trabalharam num plano chamado Plano Medalha, que visa ações e investimentos diretos para trazer o Brasil para a posição de estar entre os 10 melhores nos Jogos de 2006, Olímpicos, entre os 5 melhores no Paralímpico. É uma expectativa que isso aconteça, que nós possamos terminar esses Jogos sem nenhum caso de dopagem na delegação brasileira. e nós sonhamos chegar em 2016 com zero caso de dopagem no esporte brasileiro e sabemos que o trabalho de informação e educação e prevenção é fundamental para isso. Então, a nossa missão é consolidar no país o combate à dopagem defendendo o direito de todo atleta ter a certeza que participa de competições limpas. mais do que a questão específica de drogas e métodos essa questão de dopagem é uma questão de valores é uma questão de ética é uma questão de garantir que seja justa a competição com todos os atletas competindo de maneira justa. Como objetivo imaginamos no médio prazo e alguns casos o longo estar entre as melhores organizações nacionais de controle de dopagem no quesito da formação o aprimoramento dos bons oficiais de controle de dopagem que existem hoje mas crescendo esse número nós precisamos de mais inclusive para poder trabalhar nos jogos e ao longo do crescimento da ação de controle de dopagem o começo aqui esse OCS e perdoem se ficar a sua sigla é oficial de coleta de sangue aqui tem alguma coisa que atualiza um pouco da apresentação doutor Eduardo Berrose o controle de sangue no laboratório brasileiro de controle de dopagem no Labertec já começou ele está sendo feito na copa das confederações são os primeiros realmente começa agora nós colaboramos para que dois técnicos do laboratório especialistas fossem para o laboratório de Lausanne para receber um treinamento lá e um profissional do laboratório de Lausanne veio e acompanha o desenvolvimento do trabalho com coleta com análise de sangue agora no Labertec perdão para frente aqui compromissos da ABCD fundamentalmente deputado ter independência essa é uma atribuição dela ser independente das organizações esportivas nas decisões e ações adotar e implementar as melhores práticas preconizadas no Código Mundial Antidopagem que é o regulador desse processo todo conduzir exames em competição fora de competição aqui uma explicação para aqueles que não vivem isso do dia a dia fora de competição atletas pré-selecionados estabelecem um compromisso de informação de paradeiro de horário para serem controlados e podem ser controlados portanto dentro daquele período naquele horário de uma forma de surpresa cooperar com a Agência Mundial Antidopagem AMA ou ADA na sigla em inglês e demais organizações nacionais antidopagem de outros países inclusive num assunto também mencionado na apresentação anterior que é a inteligência que é a troca de informação sobre o que acontece promover e fomentar o avanço científico na pesquisa antidopagem conduzir programas de informação educação e disseminação da cultura antidopagem garantir também ficou estabelecido que através da autoridade brasileira de controle de dopagem será feito o trabalho de ligação do laboratório com todas as suas necessidades no governo federal junto ao governo federal não é? Não a elaboração o planejamento da BCD finalizado ainda em dezembro do ano passado entre novembro e dezembro é um planejamento bastante detalhado doutor DeRose bastante explicitado foi apresentado a agência mundial antidopagem foi apresentado também na reunião ao comitê olímpico internacional comitê paralímpico internacional e orgulhosamente posso dizer que tiramos nota 10 temos uma carta de ambos elogiando bastante esse planejamento que nós com a equipe toda em campo vamos seguir desse planejamento cinco pontos são chave norteiam esse planejamento é informação há muito por fazer em matéria de informação para evitar os acidentes de consumo do que não deve como mencionou o doutor Eduardo DeRose educação quem tem informação pode prover educação quem prover a educação pode desenvolver planos de prevenção o trabalho de inteligência é o trabalho relacionado ao que acontece no sentido mesmo do tráfico da venda irregular onde entra quem usa perfil das modalidades como é que as coisas acontecem e por fim não menos importante a ação porque que a ação é o quinto nós entendemos que há muito espaço de educação e informação vou passar por isso um par de slides de telas adiante então não é um caso de sair fazendo exames em competições de toda forma onde nós teremos vários atletas que ainda não tem a informação necessária a BCD entende que se relaciona com diversas entidades da sociedade de maneira geral organizada esportiva ou não nados ali são as outras entidades nacionais a agência mundial antidopagem polícia federal mídia CBF justiça esportiva comitês olímpico brasileiro paralímpicos internacionais olímpico paralímpico atletas anvisa aduana clubes confederações essas estrelinhas significam coisas que já andam onde tem essa estrela é porque de alguma forma nós já avançamos então para dar um exemplo anvisa hoje decorrente de um grupo de trabalho formado a partir de um junto com casa civil nós juntamos o presidente da anvisa secretário executivo do ministério do esporte secretário executivo do ministério da saúde o diretor do laboratório este diretor da BCD para ver as necessidades aquilo que realmente era o trânsito da urina o tempo que levava na alfândega a importação pelo laboratório de substâncias proibidas mas que são usadas para o laboratório ter os seus padrões de referência e quando falamos de substância proibida deputados é as vezes uma coisa que é uma quantidade 0,9 casas decimais muitas vezes até ainda não visível praticamente a olho nu mas que não tinha uma legislação específica da anvisa que fizesse essa previsão esse grupo de trabalho desenvolveu esse caminho e duas resoluções de diretoria colegiada da anvisa equacionaram as duas coisas hoje a chegada de amostras de urina está absolutamente dentro do prazo já passamos por dois testes amostras que saíram uma do laboratório de Barcelona e uma outra de um laboratório que eu não lembro previstas para chegar uma em Brasília uma no Rio ambas chegaram dentro do prazo estipulado por quem mandou e o laboratório pela primeira vez em 10 anos consegue desenvolver e fazer um pedido dos seus padrões de referência ainda falta fazer o avançamento na questão do sangue que é uma questão nova e um pouco mais complexa então a atuação da ABCD se dá junto a esses diversos entes em diversos níveis por diversos objetivos a equipe de ABCD que ainda não está instalada ela tem dentre alguns dos já selecionados além de mim que estou com essa tarefa envolvido com isso já há quase 4 anos e portanto já aprendi um pouco do assunto já tem aqui profissionais de diversas áreas e profissionais de diversas áreas deputado porque nos aconselhamos com a agência mundial antidopagem que gostou muito e recomendou que nós tivéssemos gente nova crescêssemos esse ambiente não por nenhuma crítica aos outros mas nós podemos ampliar o mercado nós vamos dar como vocês verão um salto muito grande em relação aos números que nós temos hoje até porque o governo vai subsidiar esse desenvolvimento do controle de dopagem por todas as razões já citadas aqui pelos colegas que apresentaram antes então nós temos profissionais de nutricionismo de medicina farmacologia alguns até deputado até voluntariamente já tem nos ajudado mesmo sem a nomeação ações em progresso na área de educação qualificação capacitação algumas coisas já andam as novas normas Anvisa diagnóstico da situação atual vou comentar cadastramento dos oficiais vamos abrir um processo para conhecer os profissionais todos que estão trabalhando elaboração do programa nacional antidopagem ações junto ao programa bolsa atleta e um seminário que fizemos na semana passada com especialistas da agência mundial antidopagem advogados médicos gente que de alguma forma direta ou indiretamente participa de julgamento de casos vidopagem que foi um seminário de muito bom resultado ações junto ao bolsa atleta é importante dizer que hoje o bolsa atleta bolsa atleta não é um recurso de auxílio a atletas pobres ele é um auxílio a atletas de altíssimo rendimento e alto resultado e muito bom resultado nessa primeira fornada de contratos de março foram quase 5 mil 4.426 atletas das modalidades do programa olímpico e paralímpico pela primeira vez nós colocamos deputados colocamos a relação das substâncias proibidas impressas junto com a impressão do termo de adesão um guia dizendo a importância daquilo recomendando que o atleta compartilhasse aquela lista aquela informação com o seu médico com o seu equipe de treinamento com a sua família colocamos no contrato de adesão parte substancial dos itens do contrato de adesão dizem respeito a responsabilidade de um atleta que recebe que compete neste nível quanto a dopagem esses atletas o último item inclusive do contrato é praticamente um juramento do atleta de fazer parte da luta contra a dopagem falando de diagnóstico de situação atual nós aproveitamos a entrada do atleta para emitir o contrato colocamos uma pesquisa com 17 perguntas fechadas inclusive ouvindo a agência mundial antidopagem e todos responderam era obrigatória a resposta sem responder como os senhores e as senhoras sabem fica como comprar uma passagem coisa por internet não responder um item não vai pra frente então todos responderam obrigatório responder este este resultado é um resultado que mostra o longo caminho que nós temos por percorrer e quanto de importante há ainda para avançar do que já foi feito precisamos ir longe vocês verão é maior de 80% o número de atletas e eu posso dizer que aqui temos os cerca de 5 mil melhores atletas brasileiros é superior a 80% o número de atletas que ainda não foi submetido a um controle de dopagem então há um trabalho para fazer com eles levantamos junto as confederações infelizmente entre as confederações do programa olímpico e paralímpico é menor de 10% o número das que tem uma área dedicada ao controle de dopagem embora algumas por não terem se socorram de serviços de terceiro mas certamente isso pode ser melhorado o levantamento do histórico do controle de dopagem foi mencionado na apresentação anterior o sistema ADAMS o sistema ADAMS é uma é a sigla inglesa para o sistema de administração e gestão de dados o banco de dados da UADA esse sistema já foi traduzido para o português e a ABCD já entra no controle desse ADAMS do ponto de vista como autoridade brasileira de controle de dopagem e o fato dele estar em português por que em português? todo o site da UADA o sítio da UADA é feito em inglês e francês então nós já vimos trabalhando traduzindo algumas coisas a ideia é chegar em 2014 com tudo aquilo que diga respeito ao Brasil e ao atleta brasileiro que tenha um site tenha em português então nós estamos trabalhando nisso algumas coisas inclusive já em tradução a pergunta você já foi submetido a algum controle de dopagem em competição no Brasil 82% não claro que quando na tabulação nós olhamos atletas internacionais esse número é menor aqui o geral vem desde o escolar o de base nacional e internacional fora de competição vai quase a 90% em certas confederações foi citado aqui CBAT Confederação Brasileira de Atletismo a de esportes aquáticos as que fazem mais trabalhos esses números são mais favoráveis mas há aquelas que ainda não fazem e que o número de não testados chegou inclusive a 100% para poder pegar essas melhores práticas compartilhar nós temos com a ajuda da Agência Mundial Antidopagem compartilhado experiências recebido ajuda das entidades melhor conceituadas indicadas pela Agência Mundial no caso de Portugal que foi bastante importante para nós o Reino Unido porque o Reino Unido fez o ciclo olímpico e é hoje respeitadíssima a entidade do Reino Unido o Cade United Kingdom Anti-Doping a usada agora um pouco mais no noticiário brasileiro por conta do episódio Lance Armstrong também abriu a possibilidade de cooperação conosco estamos no caso do Cade já bastante avançado para essa cooperação não é a cooperação com o Cade doutor Eduardo Ruzio o senhor mencionou a inteligência particularmente nessa questão da inteligência é hoje ao que se sabe a mais desenvolvida no quesito não é com Cuba num acordo do governo brasileiro com o cubano nós teremos a possibilidade de ter também técnicos cubanos por mais tempo nos ajudando no laboratório e a Rússia vive um processo parecido com o Brasil a entidade russa é relativamente nova embora já mais velha que a BCD a Rússia é tão tamanho geográfico tinha circunstâncias parecidas e vive um ciclo parecido com o nosso a Rússia tem jogos olímpicos em 2014 jogos de inverno Copa do Mundo em 2018 então com a Rússia vamos trocar umas experiências vamos levar para alguns oficiais de controle de dopagem já para ganhar corpo na competição em 2014 e com o SUD é uma ação de com os órgãos de esporte dos países da América do Sul temos a possibilidade de compartilhar algumas vagas que eles tenham aqui cada país pelo menos um oficial de controle de dopagem de alto nível participando dos jogos olímpicos e paralímpicos essa é uma ação aí de governo brasileiro de relações com os seus os seus países os nossos países irmãos por último aqui só para encerrar o laboratório brasileiro de controle de dopagem passa por uma grande mudança é a construção de um prédio novo na ilha do fundão muito próximo a construção já começou já tem um processo avançado de fundações é claro que alguém pode olhar mas está ainda na fundação teve todo o processo de planejamento o processo de levantamento do que tinha lá de parte vegetal a supressão vegetal etc a expectativa aqui antes como é que volta aqui qual que volta o domingo aqui antes lembrar que são apenas 32 os laboratórios acreditados nesse momento no mundo pela agência mundial antidopagem dentre o que se estima sejam 7.500 laboratórios com esses equipamentos apenas 32 estão acreditados destes 32 somente 3 estão no hemisfério sul então o nosso o do Rio de Janeiro o Labertec o laboratório brasileiro de controle de dopagem será o laboratório dos jogos de 2016 da Copa do Mundo FIFA dos jogos paralímpicos é um destes 3 os outros 3 do do hemisfério sul apenas por curiosidade são o de Sidney na Austrália e o de Johannesburg na África do Sul esse este projeto é um projeto na minha opinião deputado um dos maiores legados dos jogos de 2016 é um grande legado porque este prédio esse espaço depois durante os jogos ele será usado integralmente para os jogos até com pequenos desenhos e caminhos específicos para a necessidade dos jogos e para vocês compreenderem melhor o que eu quero dizer vem uma informação complementar assim nós citamos ali o senhor falou 5.600 exames mais ou menos por ano a expectativa é que nos jogos olímpicos do Rio sejam 6.000 exames em 15 dias o que significa o laboratório trabalhando 24 horas por dia durante esses 15 dias depois que terminar os jogos ele uma parte ficará como laboratório de controle de dopagem outra parte será mais uma parte dos laboratórios que tem no Instituto de Química é legado também a mudança que houve na resolução que eu citei da Anvisa da importação das substâncias para padrões de referência substâncias proibidas é um legado que serve também a todos os laboratórios forenses do país hoje um laboratório forense tinha os mesmos problemas precisasse de um uma substância proibida para trazer para fazer as suas referências não podia trazer estão beneficiados com isso essa obra é financiada com 80% de recursos do Ministério do Esporte 20% do Ministério da Educação e toda a compra de equipamento será financiada com o orçamento do Ministério do Esporte a parte de equipamento do laboratório a expectativa aqui o cronograma é do prédio pronto em abril de 2014 neste momento vou voltar 10 dias atrás nós estávamos no cronograma uma previsão de 5% da obra estamos com 9,5 e devemos manter esse ritmo porque há 3 ou 4 dias saiu o trabalho da Light a fornecedor de energia do Rio para que possam ter lá os holofotes e durante a semana a obra vai continuar também durante a noite então muito obrigado para vocês esse é o caminho nós estamos muito confiantes com o trabalho que tem que ser feito pela BCD compartilhando com a experiência que tem no Comitê Olímpico Brasileiro no Comitê Paralímpico Brasileiro na Anvisa enfim em todas as entidades Ministério da Saúde com quem também vimos falando e imaginamos até que faz falta ainda deputados nós levarmos para as universidades que voltaram os olhos para o esporte estão formando profissionais de marketing para marketing esportivo para gestor esportivo para que eles também olhem para a formação para os aspectos relativos ao controle de dopagem nos ajudando a cumprir o nosso desafio muito obrigado agradeço Sr. Marco Aurélio Klein pelos conhecimentos e encerrado as exposições passaremos agora os debates eu como autor eu como autor do requerimento começarei a fazer as perguntas gostaria inclusive de pedir aqui para presidir a mesa o deputado professor Sérgio enquanto eu desse lado aí posso fazer aqui as seguintes perguntas por favor esse momento passa a palavra ao autor do requerimento o deputado Romário nós tivemos no final do ano passado o então treinador da seleção brasileira Sr. Antônio Silvestre ele foi demitido da confederação por levantar suspeita sobre a razão que provoca queda de rendimento dos ciclistas brasileiros quando defendem a seleção fora do país segundo ele a performance dos atletas quando se trata em competições nacionais ela é fantástica e quando ela esses atletas saem para para defenderem o país ou até mesmo seus próprios clubes em competições internacionais esse rendimento cai muito de produção as perguntas que eu tenho aqui elas irão primeiro para o Eduardo Rosa qual é o trabalho integrado entre o COBE e o ABCD junto aos atletas brasileiros quem promove aqui nós vamos eu acabei enfim eu tenho mais algumas perguntas aqui quando eu terminar o senhor poderá responder quem promove e realiza os exames antidope fora da competição quem elabora o calendário a fim de que os atletas sejam examinados num período adequado qual o valor desses exames e quem está pagando esses exames os testes atualmente são realizados apenas com urina ou exame de sangue já utilizado no Brasil a exemplo de outros países todas as modalidades olímpicas fazem controle permanente o laboratório da UFRJ que realizou os procedimentos antidópicos do PAN 2007 foi confirmado como laboratório oficial da Olimpíada e qual a situação atual dos equipamentos e o laboratório que está atualizando tecnicamente para atender a demanda olímpica inclusive em termos de recursos humanos e nós tivemos agora em reportagem algumas semanas atrás da ISPN foi comprovada que é possível sim comprar o EPO que aumenta a oxigenação do sangue sem receita e a substância inclusive até mesmo entregue por SEDEX como fazer para fiscalizar coibir o comércio desse tipo de droga seria indicada a participação da Polícia Federal para investigar atletas técnicos equipes médicas até chegar à origem e eu tenho também uma pergunta para o doutor Marco Adalio Klein qual é a estrutura e quantas pessoas trabalham e qual é o orçamento anual da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem hoje e a ciclista Clemilda Fernandes foi denunciada por receber a Bolsa Atleta enquanto estava suspensa por uso de doping o benefício foi suspenso e o Ministério pediu o dinheiro recebido de volta ela é um caso isolado que medidas foram adotadas pelo Ministério do Esporte desde então para fiscalizar todos os tipos de atletas para evitar novas fraudes e tenho aqui para o doutor Ademir também o senhor sabe se a farmácia envolvida no caso do nadador César Cielo atende a todas as normas sanitárias previstas e obrigatórias e se foi notificado em algum momento por essa ou por qualquer outra situação dessa natureza e uma última pergunta pode ser respondida pelo doutor Roser o senhor doutor Klein a gente descobriu que a confederação a federação o único laboratório oficial vamos dizer assim da agência o ADA ele é o LadaTec certo então partindo dessa premissa todos os exames que são feitos no Brasil pelo menos no futebol porque a UADA é uma agência credenciada da FIFA todos os exames que são feitos aqui no Brasil no que se refere ao futebol terão que ser por responsabilidade obrigatoriedade o LadaTec fazer certo descobrimos que a federação paulista ela faz ou vem fazendo alguns meses talvez até alguns anos esses exames através do laboratório da USP eu queria entender queria que o senhor lhe explicasse todos nós sabemos que o laboratório da USP é um laboratório bastante inclusive sério um dos melhores que nós temos no país talvez do mundo mas não é oficialmente o credenciado pela o ADA que é a agência oficial da FIFA a pergunta é é válido e é legal esse número a gente não sabe ainda eu procurei estou procurando saber estou mandando um ofício para para a federação para que ela possa passar para a gente quantos quantos exames foram feitos através dessa dessa desse laboratório da USP definitivamente tudo que foi feito na USP que nada contra a USP repito é uma entidade bastante um laboratório bastante sério mas definitivamente na visão dos senhores legalmente falando foram válidos esses exames feitos através da USP já que existe apenas o LadaTec o laboratório que é oficial e obrigatório pela FIFA essas são as minhas dúvidas as minhas perguntas minhas curiosidades gostaria que o senhor respondesse muito obrigado antes de mais nada pela presença de vocês e mais uma vez infelizmente por esse motivo que a gente tem acompanhado uma audiência pública dessa teria que ter realmente até a presença de outros colegas do deputado mas a gente entende esse momento que o país está passando mas eu acredito mesmo com essa ausência desses outros colegas a gente possa sair daqui conhecendo um pouco do que se refere ao antidote do país muito obrigado tendo em vista que o nobre deputado Romário fez questionamentos aos três membros da mesa então em primeiro lugar eu passo a palavra para o diretor executivo da autoridade brasileira de controle da opagem Marco Aurélio Klein para responder os questionamentos deputado Romário muito obrigado deputado vou começar deputado Romário pelo último caso que é fato a Federação Paulista de Futebol faz todos faz coleta para controle de dopagem em todas as suas partidas em todas as divisões o número portanto é bastante grande e mandou esses exames tem mandado historicamente esses exames para a Universidade de São Paulo havia um movimento inclusive buscando um credenciamento de um novo laboratório etc o fato é que não vale constitui inclusive uma infração ao código mundial antidopagem realizar exames em laboratórios que não sejam acreditados nós pegamos inclusive uma manifestação formal da UADA da agência mundial antidopagem a esse respeito conversamos com Federação Paulista de Futebol e o que nós temos deles é que a partir do próximo campeonato paulistas eles mandarão todos os seus exames para o laboratório brasileiro no Rio o LADETEC que é acreditado tecnicamente deputado um laboratório basta ser acreditado poderia mandar para outro laboratório acreditado em Bogotá no Canadá na Alemanha etc no caso das outras entidades como será feito com dinheiro público nós encaminharemos a um laboratório federal o que se o deputado me permite encaixa com a outra questão do número de exames a serem feitos a Autoridade Brasileira de Controle de Topagem como eu citei na apresentação a pouco é uma entidade em fase de instalação nós preparamos o nosso pedido de orçamento para 2014 quando ela então estará em funcionamento pleno então terá uma ação orçamentária específica para a Autoridade Brasileira de Controle de Topagem dentro do orçamento do Ministério do Esporte e nós imaginamos aí sim por conta do orçamento da equipe completa funcionando estabelecer o que nos cabe pelo Código Mundial Antidopagem e pela legislação que nos criou a responsabilidade por estabelecer o número de exames a serem feitos em competição fora de competição nas diversas modalidades foi citado que o exame é caro muitas confederações realmente não tem condição fará parte do orçamento da BCD assumir a responsabilidade por subsidiar o processo completo dos exames exceto na modalidade futebol pelas razões que todos os senhores e senhores conhecem que é independente profissional não recebe recurso público então a nossa ideia é um plano nacional antidopagem atendendo todas as entidades do programa olímpico e paralímpico primariamente depois as outras e estabelecer os caminhos e um pacote a compra do equipamento o pagamento dos oficiais de controle de dopagem ou de coleta de sangue o transporte e o exame análise das amostras no LADETEC no Rio de Janeiro isso vai ao caso citado pelo deputado que é muito importante foi eu próprio quem tratei dele que foi o caso Clemilda o caso Clemilda foi um caso que veio a nós por uma denúncia de mídia foi uma denúncia da ESPN repercutida depois pelo resto da mídia é verdade durante 26 meses se não me falha a memória ela recebeu indevidamente um atleta que foi de delegação olímpica recebeu indevidamente ela tinha certidões assinadas pela confederação brasileira de ciclismo que a davam como uma atleta apta e em competição quando ela estava suspensa pela entidade internacional por dois anos ela devolveu o dinheiro foi devolvido mas o caso foi encaminhado ao ministério público foi eu próprio quem recebeu o documento encaminhei ao ministério público naquele momento então tem uma fiscalização de bolsa atleta a partir do processo de Adams que é o banco de dados todos os exames positivos são cadastrados nesse sistema Adams então através do trabalho da BCD e do sistema Adams em funcionamento pleno o bolsa atleta sempre terá o controle da situação de todos os atletas com relação às suas punições hoje já faz parte do contrato do atleta ele sabe que apanhado num controle de dopagem quando suspenso preventivamente aguardando julgamento nós o suspendemos também provisoriamente do bolsa atleta nós aí eu falo ainda no papel de diretor alto rendimento mas no bolsa atleta assim suspende preventivamente não há um alarde nesse sentido da condenação mas não somos uma instância condenatória então ele é suspensa bolsa imediatamente é suspensa se o atleta for absolvido enfim se a situação se solucionar favoravelmente ele receberá retroativamente então acontecem essas situações mas o caso o caso Clemilda complementando teve essa por último uma das perguntas que acho que diz respeito também a BCD sem prejuízo de comentários doutor Eduardo De Rose sobre o laboratório o laboratório estamos na fase do prédio a verba e o processo para a compra dos equipamentos também está prevista entretanto há uma expectativa de que face a obsolescência ou de métodos ou de equipamentos se feche de maneira mais próxima dos Jogos Olímpicos a definição de uma parte dos equipamentos em função da modernidade eu ouvi do diretor do laboratório de Londres que esteve vazio com quem longamente perguntando a ele qual tinha sido o maior erro que eles tinham cometido e ele me disse nós ficamos prontos muito antecipadamente o que onerou a despesa e nos fez trocar alguns equipamentos mais perto isso será responsabilidade outra coisa que é bastante séria que o deputado levantou é a questão de recursos humanos começamos um trabalho que vai envolver o Ministério da Educação porque essa é uma questão da maior importância o laboratório precisará muito mais gente se nós falamos hoje 5.600 exames no Brasil nem todos eles foram feitos no LADETEC tem uma parcela que por uma razão ou por outra foi feita fora em laboratório também acreditado portanto legítimo mas nós vamos saltar desses 5.000 exames para 12 no primeiro ano em 2014 essa é a previsão saltar para 12.000 só uma pergunta então no caso a USP ele é um laboratório legitimado para fazer não pode não pode não tem valor então existe no mínimo é no mínimo suspeito o que vem acontecendo no caso específico da confederação na federação paulista nos últimos 3 ou 4 anos não foi detectado nenhum doping eu queria perguntar aos senhores quem por exemplo o senhor me respondeu que em relação a ciclista a Clemilda Fernandes o senhor tomou as as seguintes medidas cabíveis cabe a quem qual entidade resolver esse problema específico do futebol paulista ou seja o futebol paulista vem fazendo exames antidope nos últimos 3 ou 4 anos ilegais irregulares irregulares desculpa irregulares que seja e até agora nada acontece a pergunta é o seguinte quem é que toma previdência e quem é que vai se responsabilizar por todos esses exames que foram feitos de antidope nos últimos 3 anos que foram irregulares a pergunta que eu quero fazer aos senhores quem é o responsável por isso o que vai acontecer com essa federação e com esse como é possível refazer todos esses exames que foram feitos nos últimos anos já que o laboratório da USP ele não é oficialmente credenciado como é que vai ficar essa situação em resumo deputado sobre os exames passados fazer de novo eu não saberia responder quanto ao futuro nós nos posicionamos formamente pedindo falando com a federação paulista inclusive pegando uma declaração formal da agência mundial antidopagem sobre esta questão porque a federação paulista se manifestou na mídia como se como sendo possível fazer os exames lá e apenas levar ao laboratório acreditado aqueles que tivessem resultado adverso como não aconteceu então não levou mas a manifestação da agência mundial antidopagem exercendo o código mundial antidopagem foi de que encaminhar o exame para um laboratório é uma infração ao código então há infração e a posição da federação é de a partir do campeonato que vem então fazer no momento anterior nem existia ABCD então por isso que eu estou dizendo em relação a posição da ABCD nós entendemos que temos responsabilidade para que tudo isso seja cumprido é uma responsabilidade da ABCD sim é doutor De Rose no caso do senhor especificamente é eu anotei todas as suas perguntas eu gostaria só de continuar nesse assunto como é que vai ser feito o que acontece o que vai acontecer daqui para frente as coisas vão ser feitas como estão como devem ser feitas dentro das ordens das regras das normas das leis de hoje para trás nada tinha sido feito essa 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 atleta que estava fora dessa regra dessa norma pagou pelo que ela fez a Federação Paulista no caso o presidente da Federação Paulista que é por acaso o vice-presidente da Federação da Confederação Brasileira de Futebol e que segundo informações é o que nos leva aqui será o próximo presidente da Confederação Brasileira que inclusive tem um detalhe hoje na Confederação Brasileira o mesmo responsável é o é o atual responsável pela Federação Paulista também que é o senhor Fernando Solera que aqui não está porque não teve coragem de vir aqui de responder as perguntas inclusive esse senhor que já foi todos nós sabemos envolvido em casos alguns anos atrás relacionados a um doping de de alguma pessoa que eu não não posso esclarecer resumindo a Federação Paulista faz coisas erradas ou melhor o presidente da Federação Paulista ele faz coisas erradas em relação ao DOPE há mais de dois três anos essa atleta fez uma coisa errada fez uma coisa errada e pagou por isso o que que vai acontecer com esse presidente da Federação e com o responsável da Federação Paulista que hoje é responsável da Federação da Confederação Brasileira que com certeza dentro dos fatos não tem credibilidade para tomar conta no assunto que é esse que é o antidope no Brasil gostaria que o senhor esclarecesse por favor eu quero primeiro deixar claro as minhas limitações eu sou um especialista em antidope não tenho cargo nem no governo nem no comitê olímpico nem na Confederação Brasileira de Futebol existia uma prática e eu quero lhe dizer que esses exames são feitos há mais de três anos provavelmente há dez anos existia uma prática no continente que eu observei que alguns países como por exemplo a Argentina faz o exame dela num laboratório não credenciado em Buenos Aires o Uruguai fazia esse exame num laboratório não credenciado em Montevidéu o Peru fazia igualmente da mesma forma mas sempre houve uma linha muito rígida da UADA no sentido de obrigar a passar esses exames a um laboratório credenciado mas quem em última instância pode exigir isto é a FIFA porque todos os exames feitos do futebol mundial vão a entidade FIFA que endossa ou não endossa por exemplo existe no Brasil um atleta de futebol que tomou uma substância que não devia é julgado pelos tribunais brasileiros e a FIFA não concorda com esse julgamento a FIFA vai apelar desse julgamento então a legalidade ou não seria uma responsabilidade última da FIFA no meu entendimento como especialista mas eu não tenho nenhuma ação nesse sistema só para finalizar então assim não dizendo que o senhor quis dizer isso estou dizendo que eu estou afirmando que é é mais do que claro que se a FIFA é corrupta quem está afirmando sou eu se a CBF é corrupta que eu também estou afirmando e se não existe nenhuma autoridade máxima no Brasil para determinar o que vai acontecer com essa confederação paulista de futebol ou seja nós estamos diante de uma situação que poderia estar havendo alguns jogadores de futebol que disputam o campeonato paulista nesses últimos anos poderiam ter poderiam estar usando substâncias irregulares e ilegais e a gente infelizmente isso tem passado desapercebido por nós isso é mais uma mais uma atitude que prova que infelizmente o nosso futebol desde da da entidade maior FIFA realmente está em mãos de pessoas que não tem credibilidade são corruptas e que só fazem mal ao futebol eu gostaria de pedir em nome como um ex-jogador e ex-jogador de futebol e esportista eterno que os senhores possam ajudar o nosso país em relação a isso não deixar que que isso continue no futebol ou seja a federação paulista ela não pode continuar fazendo o que ela faz que é não é só irregular não isso é ilegal a federação paulista está fazendo ato ilegal e comitantemente com a CBF que por acaso é o mesmo responsável do senhor Solera que também não é uma pessoa confiável para tomar conta de uma situação tão importante no nosso país que é o exame antidópico só pode continuar por favor eu anotei aqui algumas das suas perguntas deputado antes quero também congratulá-lo pela implantação pela por ter organizado essa audiência pública eu considero um tema importante e o senhor me perguntou primeiro sobre o fora de competição quem é que organiza a organização nacional hoje é feita pelas confederações brasileiras e pelas federações internacionais respectivas a maioria dos nossos atletas de alto rendimento eles estão também na lista de controle das federações internacionais então eu tenho conhecimento esse ano por exemplo que a federação internacional de vôlei fez cinco controles fora de competição no Brasil três dos atletas não estavam no endereço mencionado apenas dois fizeram controle a federação de vela fez dois controles no Brasil os atletas foram as duas vezes encontrados e são essas federações que eu tenho conhecimento a federação de boxe tentou controlar dois atletas mas também não encontrou os atletas então essas são as federações que eu conheço que já fizeram das confederações brasileiras o futebol e o perdão a natação e o atletismo fazem de rotina controles fora de competição o calendário do exame fora de competição é determinado pela própria confederação a partir do treinamento que os atletas estão tendo e as confederações são as que pagam o exame de DOPE no Brasil tudo que é feito pela internacional pelas federações internacionais é pago pelas federações internacionais custo de laboratório de pessoal de outros custeios e tudo que é feito pelas confederações brasileiras é pago pelas confederações brasileiras eu tenho de ser justo alguma delas dentro de um projeto enviado ao Ministério dos Esportes e financiado pelo Ministério dos Esportes nós só fizemos exame de urina no Brasil apesar do Dr. Klein ter citado que já se fez sangue no ADP é importante que se entenda que é o ADA dá um credenciamento aos laboratórios para fazer alguma atividade existem laboratórios credenciados para urina e num passo a mais existem laboratórios credenciados para sangue o LADETEC não é um laboratório credenciado para sangue e com exceção de essa ação da FIFA que partiu da FIFA de tomar sangue em algumas delegações e urina que pode eventualmente ter sido feito com a ajuda de alguém do exterior no LADETEC mas o LADETEC não é laboratório autorizado a fazer controle de sangue somente quando ele provar uma total capacidade de equipamento pessoal e instrumentação e área física ele vai ser credenciado para fazer sangue quero lhe dizer de outra coisa em termos do nível do LADETEC eu penso que a última grande atualização do LADETEC foi no Panamericano de 2007 houve uma doação de 5 milhões de reais do governo para o LADETEC fazer comprar esses equipamentos novos e essa foi a última grande atualização que eu tenho ideia que ele recebeu ele recebeu alguns equipamentos posteriormente pelo Ministério dos Esportes para fazer principalmente a área de eritropoetina mas é um laboratório que realmente precisa uma área de física precisa pessoal e precisa equipamento eu quero eu não sou a favor da ideia de deixar esse laboratório pronto só antes dos Jogos Olímpicos eu vou lhe explicar porque a UADA como se mudou o prédio do laboratório a UADA vai ter que fazer quase um novo reconhecimento e uma nova acreditação ela vai ter que aprovar a nova estrutura do laboratório e pelas experiências que eu vi no México no Panamericano do México em Santo Domingo isso demora de seis a oito meses então eu recomendo assim prudentemente que esse laboratório esteja pronto e operacional em tempo para poder permitir ao pessoal da UADA de controlar todas as rotinas e recredenciar essas rotinas em relação à época que o senhor me perguntou foi aquilo que eu lhe falei da necessidade que nós temos e que infelizmente as confederações não tem espaço legal para fazer que é a investigação da procedência dessa época que muito justamente o senhor coloca que não só é a época qualquer doping se pode comprar pela internet anabólico qualquer hormônio de crescimento qualquer coisa se compra pela internet então deveria haver algum tipo de controle mas ele escapa evidentemente porque não é não está dentro das funções das confederações de fazê-lo e eu tenho absoluta certeza que a ABCD vai eventualmente tomar cuidado e passar a um oficial de informações para fazer esse trabalho eram as perguntas que eu só anotei não sei se tem alguma que me faltou não só uma pergunta especificamente em relação à Copa das Confederações a Copa do Mundo e as Olimpíadas quem é que é quem é que paga o valor desses exames esses kits que o senhor quem é que esse dinheiro sai da onde que no caso não são das confederações não não no caso evidentemente é dos comitês organizadores o comitê o qual deve ser o comitê organizador dos jogos olímpicos no caso o Rio 2016 deve comprar todo esse equipamento e no caso da Copa do Mundo o comitê organizador vai comprar todos esses equipamentos não é a FIFA não é a FIFA muito obrigado posso fazer um complemento? claro com relação ao prazo do laboratório doutor Eduardo tem razão o que eu quis dizer é o seguinte o prédio do Ladoetec fica pronto em abril de 2014 então já começa aí o processo de mudança o que eu disse é a definição de alguns equipamentos é que ficará alguma coisa para mais próximo o processo a mudança a instalação inclusive do que se chama máscara olímpica é uma necessidade o trânsito o caminho etc conforme a necessidade estabelecida pelo Comitê Olímpico Internacional começa a ser feito no momento que o prédio fica pronto que é abril de 2014 doutor José só mais uma pergunta desde quando essa agência o ADA credenciada pela FIFA ela determina que no Brasil os exames eles tem que ser feito pelo Ladoetec mais ou menos o ano eu vou inverter um pouquinho a sua a UADA foi criada no ano 2000 e a partir de 2003 o código antidoping passou a ser uma exigência a FIFA foi a última entidade a assinar o código com muita pressão porque não aceitava alguma das punições a atletas de futebol depois um pouquinho uma semana antes da Copa do Mundo da Alemanha a FIFA assinou o código a partir daí a FIFA é obrigada a cumprir todos os requerimentos da UADA a FIFA é que assinou o código da UADA a UADA não tem nada a ver com a FIFA a UADA é uma entidade internacional que a ela se subordinam o Comitê Olímpico Internacional e todas as confederações quem escolhe o laboratório no determinado país para ser representado oficialmente é a UADA ou a FIFA não a UADA ela credencia o laboratório a partir de um pedido do laboratório não é a FIFA a UADA é um laboratório por exemplo São Paulo se São Paulo quiser ser acreditado não existe teoricamente uma limitação nós temos laboratório em Madrid e Barcelona nós temos laboratório em Dresden e Colônia no mesmo país num país de extensão territorial nosso não seria um problema São Paulo deveria encaminhar um pedido de credenciamento a UADA então a UADA estuda o pedido São Paulo o laboratório o LADETEC fez um pedido de credenciamento na época que ele fez foi ao Comitê Olímpico Internacional em 2001 porque nós iríamos realizar os jogos de 2002 sul-americanos no Brasil e ele foi credenciado em 2002 a pedido do próprio laboratório e credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional hoje é só a UADA que credencia a partir de 2003 só a UADA que credencia a pedido do próprio laboratório certo e em relação a essa Copa das Confederações aonde estão sendo realizados os exames antidoping desses jogadores hein posso responder qual o laboratório no LADETEC no LADETEC no LADETEC no caso do sangue que foi citado tem um profissional do laboratório de Lozani que está trabalhando no LADETEC durante a Copa das Confederações sim mas eu queria entender se o LADETEC ele não é ainda né no caso até hoje segundo o doutor José de Rose não é oficial oficialmente credenciado para esses exames de sangue então podemos eu posso afirmar que todos os exames de sangue que vão ser feitos pelo LADETEC serão os resultados eles realmente eles não condizerão vão condizer com que realmente está dentro das regras e da lei da UADA já que o LADETEC não é credenciado na realidade o LADETEC está servindo de instrumento de depósito de parada no meu entendimento esses exames estão sendo feitos no laboratório de Lozani na Suíça que vai ser o responsável pela emissão do laudo do certificado do exame no caso do sangue a urina toda vai ser feita no LADETEC está ok muito obrigado passo a palavra para o diretor presidente Dan Farmag Ademir Valério da Silva também faço os questionamentos do deputado Romário para os clarecimentos que lhe couberem está ok obrigado deputado professor Sérgio Oliveira deputado Romário a farmácia no Brasil é um estabelecimento inscrito na junta comercial porém ela de fato acaba sendo uma concessão do Estado todo estabelecimento farmacêutico ele tem que ter autorização de funcionamento expedido tanto pela autoridade sanitária municipal autoridade sanitária federal e conselho regional de farmácia durante o episódio do caso que o senhor citou Cielo as informações que chegaram até a associação que essa empresa estava com todas as suas licenças em dia com recente inspeção da autoridade sanitária municipal e também apuramos que logo após a divulgação do fato autoridade municipal autoridade sanitária municipal foi até o estabelecimento e avaliou que o estabelecimento cumpria todas essas regras que eu apresentei aos senhores regras essas que são compulsórias ou o estabelecimento através do seu responsável técnico as cumpre ou então ele não adquire a sua licença municipal autorização de funcionamento federal e certificado de regularidade através do conselho regional de farmácia o que impede na prática isso é um fato de funcionar porque hoje é um dos setores mais rigorosos no ponto de vista da inspeção sanitária e já adquiriu-se a cultura há muito tempo que quem não tem uma autorização para funcionar dentro do meio da manipulação não adquire insumo ou insumo ou seja na prática quem não cumpre as regras não consegue funcionar muito obrigado doutor agradecendo também a presença do deputado Popó eu convido o presidente Romário para reassumir a presidência dos trabalhos uma pergunta minha a farmácia é correta eu gostaria de perguntar uma coisa ao Ademir eu presidi na CBDA o julgamento do Cielo e eu entendi que houve um erro da farmácia eu quero lhe perguntar se o meu entendimento foi correto eu posso usar a palavra erro ou se se pode admitir que alguma coisa tenha resultado de uma contaminação cruzada eventual porque da forma que o senhor coloca dá a impressão que realmente aquilo não ocorreu quando eu tenho certeza que ocorreu porque nós fizemos exames laboratoriais que comprovaram que a contaminação estava no suplemento foi feito um exame não foi simplesmente uma declaração do atleta então eu lhe pergunto o seguinte é claro que isso pode ocorrer um erro porque as quantidades que o senhor fala são quantidades medicamentosas uma coisa é eu não ter um diurético num produto que eu trato um paciente que não pode tomar diurético a outra coisa é eu não ter uma quantidade de nanogramos de um diurético que foi processado anteriormente contaminando o suplemento que eu faço posteriormente e que não teria que ter diurético então essa quantidade é detectada pelo laboratório nós na medicina quando estudamos um doping nós observamos se aquele doping originou um efeito no atleta se eu dou um diurético para uma pessoa eu tenho que diluir a urina dessa pessoa se a urina dessa pessoa está concentrada com uma densidade muito alta eu sei que o diurético ou não entrou ou não teve efeito ou foi uma quantidade mínima ou não afetou o desempenho físico por outro lado em natação só para esclarecer como em outros esportes o diurético ele pode mascarar eventualmente um doping em grandes quantidades mas em qualquer situação ele deprime o atleta totalmente o atleta não consegue nadar com o diurético quer dizer então na realidade essa é a minha pergunta quer dizer quando o senhor diz que a farmácia estava ok eu entendo dentro dos critérios de aprovação da farmacologia dos órgãos de fiscalização mas isso não exclui uma eventual contaminação cruzada ou um erro da parte de não higienização do material utilizado obrigado por falar por favor doutor De Rose de fato o episódio que seria uma não conformidade dentro do processo de preparação do medicamento ele pode ocorrer assim como em qualquer outra profissão não estou aqui para dizer que a atividade profissional da qual exerço e represento uma coletividade esteja isenta de qualquer erro porém eu acredito que a hora das autoridades envolvidas no assunto antidopagem atentar por alguns princípios e alguns conceitos que eu procurei trazer para os senhores nessa tarde vejam me parece salvo engano que os episódios que nós soubemos sempre através da imprensa sempre foi através de um diurético e o mesmo diurético no caso me parece que essa não me falha a memória furosemida eu passei para os senhores aqui que desde o advento a implementação da política do medicamento genérico isso foi em 98 raramente e aí senhores e as autoridades se forem assessoradas por um farmacêutico especialista na área de manipulação dentro da farmácia nós temos o bioquímico que trabalha lá na análise clínica no caso no laboratório como mencionado aqui no LADETEC ele tem uma especialização análise clínica o farmacêutico que trabalha na indústria o farmacêutico trabalha na farmácia é um especialista então eu destaco que no momento que necessitarem de alguma orientação técnica a associação da co-presidente hoje estará de portas abertas e disponível hoje vocês tem um contato para prestar esclarecimento e assessorá-los tecnicamente com isenção então o que eu procurei trazer para os senhores aqui é o seguinte raramente e aí voltando ao raciocínio anterior isso é possível provar deputado Romário através do livro de receituário que toda empresa tem que manter à disposição das autoridades sanitárias das autoridades competentes onde há o registro de 100% de todo e qualquer medicamento manipulado no dia a dia isso não é mais possível produzir o medicamento sem registro né os processos a informatização não permite mais isso são todos softwares homologados né de tal fato que é possível verificar se durante o episódio ou o período em que esse atleta que esse cidadão tenha consumido medicamento produzido por tal empresa ou supostamente produzido se houve um medicamento produzido como monofármaco porque o raciocínio é o seguinte se eu não higienizei lavei né adequadamente o meu utensílio onde eu preparei aquele medicamento junto com esse diurético teriam outros fármacos né ou então por uma outra hipótese prevista dentro do processo de contaminação no ambiente quer seja na indústria na farmácia seria através da aerodispersão da partícula eu abri um pote né um recipiente né e ali houve uma aerodispersão onde partículas vão cair justamente em todas as unidades posológicas cápsulas daquele medicamento né e aí eu procurei mostrar para os senhores que há necessidade de ter uma partícula muito pequena abaixo de 10 micra para que haja essa aerodispersão e tem que haver uma homogeneidade para que todos os medicamentos agora análise de medicamento ela também tem o seu rito processual onde essas análises devem ser feitas coletadas com amostragem onde hoje isso é definido em norma técnica né e eu acredito que toda e qualquer prova contra a prova tem a seguir esse rito processual né ao ponto de correr o risco de tornar-se uma análise não conforme também e não validada é um assunto do momento sério esse que a gente vem tomando conhecimento através da imprensa né e que eu acredito que as autoridades né devam atentar-se para esse fato para que a gente tenha sempre o desporto de maneira como deve ser muito bem doutor só como forma de esclarecimentos finais eu tenho mais uma curiosidade e dúvida é o material que é é mandar no Casurina para o LADETEC para ser feito o exame de antidope ele pode ficar lá por exemplo existe ainda material de determinados jogadores de futebol de dois anos atrás está guardado lá ainda quanto tempo pode ficar esse material guardado no laboratório a regra é que o material deve ficar três meses guardado no laboratório entretanto quando o exame é negativo o laboratório tem com a permissão de quem fez o exame a possibilidade de ou dispensar esse material ou utilizar esse material para pesquisa com autorização específica dos atletas no formato olímpico o material fica guardado oito anos todo o material fica guardado oito anos quando é olimpíada ou mundial e no novo código antidope que deve ser aprovado em novembro está previsto que fique guardado dez anos mas nos laboratórios nos exames comuns nos esportes comuns o laboratório guarda obrigatoriamente por três meses então se eu entendi bem se eu pedir a federação paulista os últimos três meses de todos os exames de as amostras que foram feitas de exames antidope no caso urina elas tem que estar lá no laboratório normalmente teriam que estar eu diria que não sei porque ele não é um laboratório acreditado e eu não sei se ele segue essa norma a gente poderia tentar poderia ser uma forma mas ele não sendo um laboratório ele não é obrigado a guardar o que não quer dizer que ele não guarde eu simplesmente não sei porque os laboratórios acreditados eu sei agora os que não são acreditados eu não tenho conhecimento muito obrigado deputado Popó obrigado pela presença passa a palavra a excelência boa tarde a todos senhor Romário meu amigo Klein prazer em revelo é muito bom estar aqui eu passei na família no ano passado um sobrinho meu foi estrear nos Estados Unidos e a comissão de nevada era muito rigorosa em termos de doping e ele consumiu uma substância chamada abelinha que vende por 5 reais na farmácia não me explicou o que era direito e ele foi pego no doping ficou um ano suspenso 18 anos sócio dele tem 18 anos que dá muita coisa pra frente muita luta ainda ficou suspenso um ano com essa substância chamada abelinha que diz ele que o pessoal da seleção lá na CV Box com a Federação Brasileira todos tomam esse tipo de suprimento suprimento não acho que de substância e ele foi pego no doping não poderia ter a indicação contra indicação alguma coisa ou pra atleta ou não nesses remédios que vende 5 reais em farmácia se é um visa ter uma fiscalização em cima disso como é feito isso será que qualquer um pode comprar um remédio que tem doping e aí estragar a carreira ou a vida carro de 5 reais como é esse controle se existe um controle em cima disso a preocupação é válida viu deputado eu comentava ali numa entrevista antes que isso vale até pra certos comprimidos de dor de cabeça se não tiver uma orientação dentro do comprimido não é o comprimido que é proibido é alguma substância que faz parte da composição do comprimido que pode ser proibida para determinadas modalidades então alguém alguém pode realmente tomar apenas um comprimido para dor de cabeça arrumar uma dor de cabeça muito maior nós imaginamos a BCB isso é uma novidade até o doutor Eduardo não sabe provavelmente ainda no final do ano ter um sistema ter um software no nosso site em que o atleta vai colocar o nome do comprimido do produto que ele imagina consumir e o site vai explicar isso existe nos países de língua inglesa e nós estamos aí numa reta final para conseguir ter isso em português adaptado aos remédios disponíveis no Brasil deputado Romário e deputados que o atleta então pode dizer lá belinha ou um outro comprimido qualquer e ele vai dizer para ele se tem ou se não tem conforme a a substância o comitê olímpico brasileiro ele na preocupação de informar os seus atletas ele tem uma lista de produtos proibidos e tem uma lista de produtos permitidos por sintoma para que o atleta saiba que quando ele tem dor de cabeça ali estão os nomes comerciais o que ele pode usar hoje no mundo praticamente toda a nomenclatura é igual nos medicamentos e nós não identificamos os produtos proibidos só pela classe farmacológica mas os produtos permitidos são listados pelo comitê olímpico e ademais o comitê olímpico tem uma linha uma hotline que do disca ou que perdão que o senhor deputado disca e tem uma um acesso por internet chamado antidop cobi.org.dr que qualquer atleta pode consultar em menos de 24 horas ele recebe uma resposta se pode ou não usar o produto realmente nós ainda não temos software um software desse sistema porque é uma coisa muito pessoal e que exige muita atenção e a gente fica preocupado que às vezes num erro de computação o sujeito seja mal informado mas eu apoio fundamentalmente que exista isso agora eu particularmente não conheço esse produto deve ser um abelhão não deve ser uma abelhinha e na realidade a comissão nevada segue como todos os Estados Unidos o regimento do controle de doping internacional embora as quatro grandes ligas americanas não sigam a legislação da UADA que é o beisebol o basquete o futebol americano e o rock só complementando deputado se me permitem essa aí vem um outro desafio esse desafio é do governo federal é da BCD é fazer com que essa informação a informação que tem no COBE ou a que nós tivemos e toda a informação que for boa chegue em todos os níveis de atletas esse é um desafio a responsabilidade é nossa obrigado aí pela pergunta obrigado deputado por por pela participação doutor Ademir quer fazer uma colocação antes de da colocação do senhor então eu queria entender dentro do que o doutor de Rose afirmou então houve realmente essa negligência do laboratório nesse caso específico do foi Celacielo que foi detectado pelo doutor de Rose as informações que chegaram até a associação deputado Romário não demonstram que houve me parece que ainda corre né um processo no âmbito da justiça onde a empresa através do seu farmacêutico responsável né procura provar que não houve erro no processo né eu não tenho informações a passar por conta de ser um processo não sei se ele está em sigilo ou coisa do tipo mas há uma questão ética onde isso corre no âmbito do conselho de farmácia e no âmbito sanitário né mas não foi no âmbito sanitário ou de ético de conselho de classe provado que houve erro no processo da preparação do medicamento adquirido e consumido pelo referido atleta como advogado que eu não sou que também não foi provado que não tinha sim sim obrigado muito obrigado doutor passo a palavra pro deputado professor Sérgio obrigado presidente Romário fazer uma reflexão paralela aos questionamentos específicos né a importância dessa comissão aqui na câmara dos deputados nesse período aí de copa das providerações anselhando copa do mundo olimpíadas para olimpíadas ou seja todos esses eventos mega eventos esportivos no Brasil a importância dessa comissão e também da presidência estar neste ano especialmente com o nosso ídolo futebol Romário é muito grande para o Brasil então são muitos os assuntos debatidos eu particularmente sou mais a comissão de turismo e de esporte eu sou muito mais da área do turismo não sou ex-atleta um desportista só um aficionado como todos os brasileiros são por algum esporte mas todos os temas debatidos e esse de hoje especialmente é muito importante porque o Brasil tem que se cercar de todas as maneiras dos riscos de erros nesses grandes eventos esportivos então essa questão do doping é fundamental fundamental então nesse sentido eu como membro da comissão escutando os questionamentos do Romário do Popó da lei presente até a poucos momentos e as respostas dos senhores eu vislumbro assim que haverá um cuidado entre aspas maior toda uma seriedade neste momento que antecede esses eventos dizer que é um assunto extremamente importante que nós não podemos errar pedir aos três representantes dessa área todo o empenho porque o nosso país é uma vitrine para o mundo nesse momento até com tantos questionamentos populares também com relação aos gastos desses eventos e qualquer erro qualquer falha que nós cometermos em situações que que completam que compõem todo esse complexo desses eventos repercute muito mal para o nosso país então agradecer a vocês parabenizar o Romário e ficar na expectativa acompanhando de que na área do doping nós tenhamos todo o cuidado e que esses eventos sejam coroados de êxito e que a gente possa dar um exemplo para o mundo nessa área obrigado parabéns muito obrigado deputado só para esclarecer o abelhinha é uma substância parecida com arrebite é aquele liquidozinho mais ou menos escuro que vende em farmácia só para vocês terem ideia do que é o arrebite é tipo o engove a mesma coisa do engove e essa minha substância vem nesse só para o senhor ter o conhecimento do qual foi o produto que ele prometo que eu vou pesquisar esse assunto obrigado passa a palavra a doutora Demir por favor somente só como contribuição deputado Popó eu acredito que e aí eu falo como profissional de saúde nós temos médicos na mesa também essa questão me parece que é objeto dessa casa que tem um projeto de lei para que seja informado na embalagem dos medicamentos um projeto recém protocolizado na casa para que seja informado que aquele medicamento pode causar doping a gente tem que considerar o seguinte às vezes a substância que no desporto é um doping e nós estamos falando aqui de diuréticos diurético é utilizado o emprego dele quase que na totalidade mas grande parte como antipertensivo e a nossa sociedade ela pode ser pega e um dos grandes problemas de saúde é a falta de adesão ao medicamento e hipertensão deputado Romário eu faço questão de gravar isso aqui hipertensão é uma doença é um problema de saúde pública é uma doença silenciosa que no dia a dia ela não apresenta imagine um idoso que geralmente é o parte da sociedade que utiliza esse diurético e que pega uma embalagem do medicamento e que vê que aquele medicamento pode causar um doping qual o risco que tem dessa parcela da sociedade que às vezes não tem informação de abandonar o tratamento com medo porque pode assustar então é um assunto eu não estou dizendo aqui que não cabe alguma medida mas me preocupa muito como profissional de saúde que seja através da embalagem do medicamento porque ele originalmente ele é feito para tratar para restabelecer o bem estar para restabelecer a saúde e nós sabemos que informação para a nossa população é algo que as autoridades o governo tem que cada vez investir mais talvez a gente tenha outras maneiras para informar ao desportista os cuidados assim como todo profissional tem que zelar tem que ter conhecimento sobre os cuidados para exercer a sua profissão aliás eu acredito que seja até não sou advogado também como o doutor de rosto diz aqui mas eu acredito que não cabe nem a alegação da ignorância eu ignorava que não poderia fazer isso acho que nenhum profissional está acoberto ou esteja protegido por conta de ignorar aquilo que ele tem que atender fica aí o meu destaque e essa alerta como profissional de saúde e como cidadão muito obrigado Emi gostaria de perguntar aos doutores se querem fazer alguma colocação final alguma observação obrigado deputado eu quero só agradecer reiterar o agradecimento pela oportunidade e dizer que a autoridade brasileira de controle de dopagem nós estamos absolutamente sempre à disposição por essa oportunidade de compartilhar aqui com o doutor Berroso com a Demir com os senhores deputados todo esse momento já aprendi mais uma coisa aqui do Abelinha então sempre à disposição por favor contem conosco então muito obrigado agradeço aos senhores expositores aqui pela pela presença que atenderam aqui com presteza todas as perguntas foram feitos os esclarecimentos aqui possíveis e gostaria de realmente dizer que foi de grande importância essa audiência pública e muito obrigado de verdade pela presença de vocês agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas dos demais presentes que contribuíram para esta reunião convido a todos para a nossa reunião ordinária deliberativa quarta-feira dia 26 às 14 horas no plenário está encerrada essa presente audiência pública